Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Bradford 2017 e esse galera no último vídeo a gente conseguiu ser demitido aí do Joinville a gente foi demitido aí da equipe do Joinville a gente não está mais treinando nenhuma equipe nenhum clube por enquanto vai vir proposta pra gente mas bora aqui ó bora fazer aqui bora jogar aqui a copa do mundo aqui a gente está aqui com a equipe aqui com a seleção aqui do Marrocos bora ver o que a gente consegue mas acho difícil a gente já caiu no grupo muito forte aqui ó caímos aqui no grupo da Inglaterra e da Colômbia e tem aqui a Coreia do Sul mas se o jogo muito difícil aqui só vai ter jogo difícil pra gente bora ver aqui a gente vai pegar aqui três jogos aqui ó a gente vai fazer três jogos se a gente conseguir a classificação a gente faz o jogo aí das oitava de finais então vamos que vamos aqui primeiramente aqui contra a equipe da Colômbia para ver o que a gente consegue aqui e aqui contra eles eu acho que eu vou botar aqui no 4-4-2 essa formação a finalização finalização tem alguém que tem armação aqui eu acho que não tem tem desarme passe finalização impasse não tem ela tem armação aqui no banco armação só tem um jogador só de armação que esse aqui eu não sei nem o nome dele nem nem quero pronunciar o nome dele não é muito difícil eu ver calma esse é o time que eles sugeriram pra gente eu acho que deve ser o melhor time deles aí então acho que eu vou com esse time agora se não der eu vou eu vou levar esse ele aqui no banco esse aqui que tem armação vou deixar aqui no banco e o ataque vai ser isso aí eu acho deixa eu dar uma olhada aqui nos atacantes é só tem esses quatro aqui e os melhores então aí no time eu acho que deixa eu ver direita direita esquerda aqui esse aqui o que é direita esquerda direita também é esquerda esquerda aqui então esse é o time bom que vamos encontrar equipa agora da colômbia contra a seleção da colômbia vai ser um jogo difícil eu vou deixar pelo meio agora ver o que vai dar pelo meio vou deixar de jogar de verde esse bom que eu vou encontrar equipe da colômbia e isso galera rola bola e começa o primeiro tempo ali contra a equipe da colômbia 0 a 0 aqui por enquanto no primeiro tempo tem amarelado ali eu não sei de ser jogador da gente é deles eu pensei que era da gente é deles 0 a 0 no primeiro tempo a gente até que tá jogando bem a gente tá jogando bem ali ó vou deixar o time assim vamos que vamos para esse segundo tempo esse aí vamos que vamos para esse segundo tempo 0 a 0 a linha 1 a 0 ali abre para cair a seleção da colômbia 2 a 0 de falta 2 a 0 bora ver o que a gente vai fazer eu vou botar aqui esse que a esquerda vai esquecer que a esquerda aqui na esquerda e no meu campo bora botar aqui esse que tem armação aqui esse jogador aqui eu bota ele na direita bora ver se ele pode jogar bem ali e aqui tem algum jogo de marcação tem esse desafio mas ele é direita a gente não tem outro para botar na esquerda então deixei seu time bom que vamos em prensa restante do jogo 2 a 0 a lei para a equipe da colômbia a gente começou o jogo bem jogando bem mais no segundo tempo caiu muito ali o futebol da gente a gente perdeu aí para a equipe da colômbia com 2 a 0 ali ó esse valência e teve esse aí lá aí a lali aí ela fez dois a gente não começou bem agora a nossa voz pega aí a inglaterra vai ser outro jogo muito mais difícil do que lá contra a colômbia pode jogar aqui no 41 352 galera essa joga defensiva e contra a seleção da inglaterra e vou deixar pelo meio para ver se a gente consegue arrancar uma vitória vou jogar de fide novamente esse bom que vamos encontrar equipe da inglaterra isso galera rola bola começa primeiro tempo ali contra a seleção da inglaterra 0 a 0 aqui por enquanto é 1 a 0 ali abra o placar em primeiro nesse primeiro tempo no finalzinho chamberlain ele abre faz 1 a 0 ali eles a gente tá indo bem galera mas não estamos conseguindo fazer gol esse nosso atacante aqui é muito baixo eu ver aqui ó que a gente pode fazer praticamente não temos o que fazer aqui no time o time de melhor que a gente tem está aí de titular deixa eu ver aqui se ele é esquerda a gente tá cansando igual não temos mais o que fazer mesmo aqui ó só temos se a gente botar aqui mais um volante volante mas não tem volante esquerda então é isso aí deixa o mesmo time bom que vamos ver esse para esse segundo tempo tem um penalti ali a equipe da inglaterra tomara que a gente perca e se toma bicuda ali na bola perto e até fibra ali 2 a 0 ali para a seleção da inglaterra e a gente não consegue jogar bem aqui ó bora botar aqui cadê aqui esquerda aqui esse zagueiro nossa ele não tem nem meu campo esquerda a gente tem é estamos muito mal aqui ó então bora mudar aqui ó botar aqui nas laterais e vou botar aqui no ataque esse qual foi foi esse aqui que não entrou no último jogo e essas são só essas substituição que vou fazer e que só botar esse aqui na esquerda não vou colocá-lo vou adiantar esse pra cá e bota esse pra cá pronto só essa substituição bom que vão aí para o restante do jogo 2 a 0 ali para a equipe da inglaterra a gente não consegue não vai conseguir nenhum pontinho aqui na copa da rússia cadê a coisa bora vendo da seleção brasileira aqui o brasil caiu em qual grupo aqui ó caiu aqui no grupo da série ali tá ali com três pontos e não sei que perdeu a rússia está mal a rússia assim não ganhou para ninguém ali até argentina a gente tem na onde é que está a seleção aqui da argentina é você achar aqui né argentina seleção argentina aí mesmo galera me lembrei agora a argentina não conseguiu se classificar para a copa do mundo ficou lá na na rede de pescagem não consigo a classificação então tá sem argentina aqui ó bora pega agora aqui a seleção da coreia do sul pra tentar fazer um ponto aqui porque tá difícil pra gente ele não consigo marcar nada agora jogar de vermelho agora jogar no 442 vai ser o que dentro de casa mas não importa que a copa do mundo não importa se é fora dentro de casa do jogo é fora de casa porque não é no nosso país choveu vou deixar e quebrado pesado pelo meio acho que vai ser operando atrás vou deixar para relaterais e qual o nosso poder de fogo nosso poder de fogo é muito melhor pelo menos eu vou deixar pelo meio e esse vai ser o time bom que vamos encontrar agora a corea corea do sul e essa galera rola a bola ali começa primeiro tempo ali contra a corea do sul bora ver se a gente consegue pelo menos um pontinho que está difícil pra gente ele está jogando melhor mas só pode sair o gol a gente não consegue a gente joga melhor em todos os jogos mas não consegue fazer um gol eu acho que eu vou tirar esse meu campo aqui galera eu vou tirar esse meu campo aqui ó bota esse aqui pra cá e bota aqui mais o meu campo aqui para tentar fazer um pontinho aqui ele não vai se conseguir a classificação já vai ali a gente não tem mais como se passar então bora botar aqui quem tem mais passo finalização e sapota esse aqui ó finalização aqui é bom que vão precisar do jogo já vai acabar o jogo ali zero zero ali contra a corea do sul pode ser um golzinho pra gente ali no finalzinho do jogo não vai sair ficamos só ali no zero zero aí contra a seleção da corea do sul e a gente é eliminado não conseguimos passar aí para as oitavas de finais da copa bora ver que a seleção brasileira passou empatou ali ele empatou aqui contra a alemanha e conseguiu a classificação e nos pênaltis 3 até jogam aí a seleção brasileira cadê o uruguai passou os estados unidos passou cadê o chile eliminado e para inglaterra e a sévia passou aí a holanda passou pela que a seleção ainda da sévia a itália perdeu nossa foi eliminada aqui pelo méxico e foi mal ali a francia passou boa foi bem ali os maiores as maiores sérias são a teve alguns alguns eu ali que não devia ter acontecido e nossa seleção brasileira ele levou uma surra galera levou a sua 3 a 0 ali para aqui para para a seleção francesa para pular aqui ali é semifinal e da copa do mundo para ver quem vai levar essa passa aí a tão concorrida a taça da copa do mundo a inglaterra conseguiu a classificação e aqui foi a espanha final aqui ó inglaterra e francesa bora ver quem vai ser campeão aí do mundial da copa do mundo aí bora ver quem vai ser 0 a 0 no primeiro primeiro tempo nesse segundo tempo nossa 2 a 0 ali para a seleção espanhola e segura a taça é campeão aí da copa do mundo a gente não conseguiu da faça da fase de grupo mas também quem chegou aqui na final tá aí para ver a gente a gente terminou na lanterna eu acho que eu vim aqui para voltar aqui fazer grupo é não é na lanterna eu a nossa linda o curso eu só consegui um pontinho e a história mais grupo bora ver aqui qual time qual clube e vai mandar proposta pra gente teve aqui o nacional do uruguai tem um goiabá não sei não sei um provável que a gente poderia aí é que o nacional do uruguai tem uma equipe boa aí eu acho que pode estar na libertadores eu acho que não acho difícil nacional aqui para ver aqui no uruguai uruguai bora ver aqui campeonato uruguai não vai aqui a copa eu quero ver a liga cadê a liga aqui achei bora ver aqui liga do uruguai é o nacional está aqui está aqui em décimo primeiro colocado com 21 pontos faltando muitos jogos ainda aí até quanto até 30 rodadas eu acho que não sei poderia ser uma boa a gente para eles aí tentar alguma coisa não sei não sei deixa eu ver eu tenho outros aqui eu tenho esse da china não sei que poderia a gente também tem esse aqui também um ataque italiano e o dax italiano é da onde a cidade do chile de china eu pensei que era china também é do chile mas tem um poder também aqui eu pode ser também a gente pode ir pra ele deixa eu ver estou olhando aqui no chile chile para ver aqui no chile e eles estão nossa brigando para não cair cara não sei eu vou rejeitar aqui para ver se vai vir mais uma proposta aqui melhor zinha pra gente se esse se não vi a gente viu novamente aqueles ali é feio alguns diferentes o que eu tô louca do méxico veio aqui o caxias não nenhum dos nenhum dali que eu posso ir nenhum eu iria se for pra falar a verdade eu ver aqui ó e sim e se to louca que mais do jeito que eu vi ali não tá muito bem ali no campeonato que estão jogando agora eu tô enrolando aqui pra ver se ver alguma equipe boa pra gente porque é uma equipe fraca é muito ruim então to louca também brigando para não cair para a segunda divisão bora fio tá aqui bora fio tá proposta que se a gente foge vai se se ferrar lá mas bora ver eu tá aqui bora ver só mais essa vez nossa novamente o caretas tem um deportivo e kit e que quer dizer assim que se pronuncia e é uma pô ele é um time muito bom eu acho que pode ser o nosso destino embora vende que ele tá deportivo que que aqui no chile deportivo que deu que tá aqui o convite 27 pontos 20 rodadas eu acho que dá pra galera a gente vim tentar com a sul-americana será ela então é a gente está aqui no novo clube bora ir para o chile aqui o deportivo que que e que para ver se a gente foi uma boa campanha lá neles pronto assinado o contrato em novo time estamos aqui no deportivo e que que prova a gente consegue alguma coisa que ó vamos pegar aqui o cobre a cobre lua né cobre lua para ver se a gente consegue fazer uma boa campanha aqui com ele se a gente está aqui em décimo primeiro colocado com 27 pontos para tentar chegar aqui nesse g7 aqui quem sabe é que um consigo aqui uma libertador não que esse azul que eu quero ser esse azul que eu não sei esse azul que classificação ela até eu não sei como é que esse campeonato aqui bora ver depois decorrer do campeonato a gente descobre para que serve aqui ó esse azul escuro azul claro e esse azul do esse azul não esse dourado aqui se você souber pode deixar nos comentários aí já vai me ajudar então galera eu acho que eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar grande ele porque eu já tá quase muito acho que tô vendo 14 minutos ali de vídeo de vídeo então vou finalizar o bruxo próximo vídeo a gente estreia aqui com o deportivo e kiki esse vídeo é que só foi mais para a gente fazer ali os jogos da copa do mundo então esse galera vou ficando por aqui pedindo até já você se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera e os seus amigos e até o próximo vídeo fui